Bem vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo que eu mais gosto no mundo cervejeiro Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e agora depois da vinheta a gente começa o assunto E primeiramente eu não podia deixar no topo da lista a razão e a solução de todos os nossos problemas A cerveja Em pensar que quando eu era mais nova eu achava que cerveja era aquela latinha convencional que meu pai bebia nos finais de semana E que eu torcia o nariz por muito tempo porque eu não gostava Até descobri que existem milhões de estilos de cerveja e todos eles são incríveis Mas esse é um assunto para um outro vídeo onde eu vou contar para vocês melhor sobre os estilos que existem por aí Agora o tópico 2 também é um tópico que para mim é super importante que são os festivais de cerveja artesanal Eu comecei a ir neles porque era um lugar que eu me sentia à vontade onde dava para ouvir uma música bacana Beber uma cerveja de qualidade e não passar por aqueles perrengues que a gente passa em balada Quem é mulher me entende, né? Puxando o braço, tem que cuidar que não pode passar no meio da multidão Porque enfim, o pessoal até hoje não consegue respeitar as mulheres nas festas E é uma coisa que no festival de cerveja é muito positiva É que tu fica à vontade, livre para circular, ninguém te incomoda E tu ainda bebe uma cerveja boa O próximo tópico também é muito importante para mim Que foi quando eu comecei a falar sobre cerveja artesanal e apostar Eu fui conhecendo pessoas de todo o Brasil que provavelmente eu não conheceria Se eu não estivesse falando sobre o assunto Porque eu não faço ideia se eu viajaria para esses lugares Ou se a gente teria uma outra conexão que não fosse a cerveja Então hoje eu tenho amigos em Manaus, Brasília, Blumenau Enfim, pessoas que eu gosto muito E que foi uma benção conhecer através da cerveja artesanal E eu acho que essa bebida acaba munindo muita gente bacana E o último e não menos importante Porque é um movimento que eu gosto muito E que eu adoro fomentar Que é o Beba Local Existem muitas micro cervejarias em várias cidades do Brasil Que são muito boas E precisam que as pessoas comecem a enxergar e a consumir desses locais Porque ainda hoje as grandes cervejarias ainda recebem a maioria do público E essas micro cervejarias precisam que o público vá até elas Consuma justamente para elas poderem crescer e alcançar o seu espaço no mercado também E isso é bom para a tua cidade, para o teu estado E acaba sendo bom para todo mundo, né? E também eu sempre procuro consumir das cidades que eu estou visitando Quando eu faço as minhas viagens Quem me acompanha no Instagram sabe disso Eu sempre procuro ir nas cervejarias locais Consumir lá e conhecer, saber da história É muito bacana Então eu recomendo muito para vocês adotarem o movimento Beba Local E para finalizar o vídeo de hoje Eu vou deixar uma dica para vocês De uma cervejaria local aqui do Rio Grande do Sul Que eu gosto bastante Que é a Jimmy Eagle Essa é o estilo Extra Special Beater E o nome dela é Willy Wolf Logo mais a avaliação dela lá no Instagram para vocês acompanharem Se você gostou do vídeo Não esquece de compartilhar com os amigos Deixar aqui teu comentário Teu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Porque na próxima semana Nós vamos ter as perguntas e respostas Que vocês fizeram lá no Instagram E até a próxima